Mas, mas isso é o DJ Aladim, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Que ela tá sabendo que faz toda hora, tá com as amigas na porta da sala, o guri da Coab Que falou que gosta e vai te dar mais o gato, pirou Ela caiu na madrinha do pai, ela caiu em cima da piroca Ela caiu e ainda quis mais, acho que eu vou cair nessa chota Que eu tô comendo as pipé que é da Coab E todas elas querem sentar pra mim Eu tô comendo e botando com maldade E na sequência o Aladim te dá leitinho Eu tô comendo as pipé que é da Coab E todas elas querem sentar pra mim Eu tô comendo e botando com maldade E na sequência a menorca te dá leitinho E na sequência o Aladim te dá leitinho E na sequência a menorca te dá leitinho Mas, mas isso é o DJ Aladim Sucesso da mulherada Sucesso da mulherada Sucesso da mulherada Que ela tá sabendo que faz toda hora, tá com as amigas na porta da sala, o guri da Coab Que falou que gosta e vai te dar mais o gato, pirou Ela caiu na armadilha do pai Ela caiu em cima da piloca Ela caiu e ainda quis mais Acho que eu vou cair nessa chota Que eu tô comendo as pipé que é da Coab E todas elas querem sentar pra mim Eu tô comendo e botando com maldade E na sequência o Aladim te dá leitinho Eu tô comendo as pipé que é da Coab E todas elas querem sentar pra mim Eu tô comendo e botando com maldade E na sequência a menorca te dá leitinho E na sequência o Aladim te dá leitinho E na sequência a menorca te dá leitinho Mas, mas isso é o DJ Aladim Sucesso da mulherada Sucesso da mulherada Sucesso da mulherada E aí, Dimove Tu não para, hein, cachorro Tu é o mais brabo do sul, porra